A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 7 de abril de 2018, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas, com início às 14h15min. O primeiro paro da reunião, na distância de 1000m em pista de grama, é um claiming da categoria G, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, acredito que Apocalipse nº 5 tenha destaque, vem de um bom segundo lugar em uma carreira em 1300m na grama. Antes disso, já havia feito segundo lugar em uma prova na areia, isso foi no início de fevereiro, enfim. Esse filho do Tiger Heart tem ligeiro destaque no paro, vou com ele. Kate Perry, nº 2, vem de um bom quarto lugar em prova de turma. Aliás, ela só vem competindo em provas de turma e eu a considero a principal adversária do meu indicado Apocalipse. 5 e 2 a minha ordem. Dos demais, olho vivo em Ogarbo, nº 1, animal já com 4 segundos lugares, já deveria ter obtido sua primeira vitória. Creio que possa surpreender, inclusive, os meus escolhidos. 5 e 2, diferença 1. Segundo paro da jornada, 1300m na grama, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui, eu opto pela marcação da aparelha 1, do Ara Suíte Carol, composta por Falcone e Falco Bianco. O Falcone fez uma estreia discreta, acabou na sétima posição, mas participou da corrida no início, virou a reta de chegada em terceiro, não chegou tão longe assim, ficou a 9 corpos aí do Fossato. Creio que possa fazer uma melhor apresentação do que fez na estreia. Falco Bianco, nº 1, faixa. É um animal que, na última corrida, foi quinto para a St. Andrews. O Jardim Olímpico foi segundo colocado na ocasião. Ambos, se estivessem anotados aqui, seriam forças. Enfim, essa parelha, um, ambos se completam e compõem uma parelha forte nesse segundo paro. Vou com ela. Vou deixar para a segunda, o Putin, nº 7, animal aí que não atua desde janeiro, quando foi terceiro, para Fisher King Hollywood. É um animal que já possui aí dois terceiros, dois quartos lugares na turma. O consideram um candidato à vitória também. 1, 7. Dos demais, Olho Vivo em Grace. Nº 5, montaria do Ângelo Márcio de Souza, que já tem um segundo lugar na turma. Isso foi em maio do ano passado, é verdade. É um animal que não compete desde julho, não sentindo a inatividade. Ele pode fazer uma boa apresentação também. 1, 7, diferença o 5. Terceiro paro, mil metros, grama. Para produtos de 5 anos até 4 vitórias. 6 anos até 5 e 7 anos até 6 vitórias no Rio ou em São Paulo. Neste paro, eu gosto demais de Casual Elegance, nº 7. Esse animal, ele vem de competir numa prova especial, vencida por Voando Sorrindo. Essential Lord foi segundo e ele chegou sexto, mas a três corpos apenas do vencedor. Antes disso, ele vinha acumulando uma série de vitórias. Enfim, esse filho do Iago tem tudo para brilhar, na minha opinião. Eu vou deixar o João Amigão, nº 2, para segundo. Animal voluntarioso, que vinha de três vitórias consecutivas até sua apresentação mais recente, quando ele foi terceiro. Derrotado aí pelo Doutor e pelo Liberal, ambos estão anotados neste paro. Minha ordem é 7 e 2. Agora, cuidado com esses animais aí que superaram o João Amigão, o Doutor e o Liberal, bem como com o Veloz Justo Humano, nº 3, são animais perigosos. 7 e 2, diferenças 3, 4 e 8. Passando ao quarto páreo, 1.300 metros grama para produtos de dois anos, sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Muitos animais estreantes, raças maravilhosas aqui. Eu vou optar pela marcação neste páreo de animais já com experiência em corridas. Sangue de Birigui, nº 5. Esse filho do cará de Birigui tem um segundo lugar na última corrida, lá no hipódromo paulistano. Há menos de dois corpos do vencedor. Estreou em prova especial, foi quarto. Enfim, creio que esse animal aí do Sr. Roberto de Aguilar da Costa tenha um ligeiro destaque aqui, até mesmo pelo fato de já ser corrido. Eu vou deixar para segundo, Hagen, nº 9, do Estúdio Rio Dois Irmãos. Competiu uma vez, foi terceiro, uma carreira em 1.000 metros grama. Chegou a pouco mais de dois corpos do vencedor. Essa vantagem de ser corrido deve ser vista no páreo, então eu vou ficar com a ordem 5 e 9. Agora, o Grand Prix, nº 8, do Estúdio Dona Lúcia, ele só é irmão inteiro do Balabale. Crack Balabale, multicampeão no Brasil e também nos Estados Unidos. Enfim, todo turfista conhece o Balabale. Enfim, Grand Prix, um animal aí de 540 quilos. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma atração da reunião de sábado, 7 de abril, todos querendo ver aí o irmão do Balabale correr. É perigoso por isso. Temos aqui Lamartine, do Estúdio Eternamente Rio, irmão do Jadir, que venceu grupo 1 na semana do Grande Prêmio Brasil do ano passado. E filho do Xangai Bob, irmão materno do Jadir, filho do Xangai Bob. Imagina que animal de potencial teremos também em ação. Gente grande, meia dúzia. Wild Event, mãe Trempolino, irmão do Discreto Belo, animal que participou inclusive do Grande Prêmio Brasil do ano passado. Enfim, maravilhosas as raças aqui. Tenho que citar também American Tis, do Aras Regina, First American em mãe americana, filha do Tisnal. Também devemos ter aí uma grande estreia aí deste defensor do Aras Regina. Minha ordem, por já serem corridos, é 5 sangue de Birigui, 9 Hagen. Mas cuidado aí com todos esses raçudos competidores aqui. Sem dúvida, devem ser considerados na hora de você fazer as suas apostas. Passando ao quinto páreo, 1.600 metros grama. Grande Prêmio José Paulino Logueira. Grupo 3, principal do dia, principal páreo do dia. Vou com Invader, Invader meia dúzia, após várias apresentações, dando na trave com o terceiro, com o segundo lugar, perdendo a pescoço, perdendo a paleta, enfim. Esse filho do Red Rock Canyon conseguiu a vitória na sua apresentação mais recente, no início de fevereiro. Eu acredito que ele possa aí repetir a dose. Para segundo, aparelha forte do Aras Nacional, vai ser a minha indicada, No Led e No How. Principalmente pela presença no páreo do No Led, que é um animal que na grama tem produzido muito bem o No How. As suas vitórias todas são na areia, muito embora ele seja um filho do Drosselmeyer em mãe Crimson Tide. Tem tudo aí para ir bem na grama também. Dos demais aqui, cuidado com o Guarumã, número 1, é muito perigoso. Gargalos Rios, que superou o Guarumã na última vez em que se enfrentaram. O número 5 do programa também deve ser considerado. Meia dúzia e 3, diferenças 1 e 5. Passando ao sexto páreo, mil metros grama, para produtos de 5 anos até uma vitória e 6 anos até duas no Rio, em São Paulo. Vou insistir na marcação de Mr. Catarina. Esse defensor do estúdio Palura vem de inacreditáveis apresentações. É um animal que já deveria ter vencido, trazia dois êxitos do Hipódromo do Cristal, vencendo sempre favorito e sempre deixando a desejar. Cada vez mais as suas apresentações ele vem produzindo pouco. Mesmo assim, eu vou acreditar que ele vai conseguir superar essa má fase e levar a melhor. O páreo está bem acessível para ele. Ele vai ter meu voto. Machine Look, número 1, é também um bom nome aí para compor a exata 2 e 1, o animal que vem se colocando. Após vencer no final de janeiro, ele conseguiu aí 2 quintos e 1 quarto lugares. Pode aí seguir evoluindo. 2 e 1, a minha ordem. Dos demais, cuidado aí com o Dali Cazella, 4 e com a estrela campeã, número 5. Passando ao sétimo páreo, 1500 metros grama, para produtos de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aparelha número 9 do Estúdio Ilse é maravilhosa. Energia Istambul, BB Belo Brumel. Ambos com muita chance de vitória. Podem inclusive formar uma dobradinha. Não vai ser surpresa para mim. O Energia Istambul, apesar de ter produzido um pouco abaixo do esperado na última, quando ele foi quarto. Ele vinha de 3 segundos lugares consecutivos. Está merecendo vencer. Eu vou deixar para segundo o Evok, do Aras do Morro. Que após ser segundo na penúltima apresentação, no seu compromisso mais recente, ele foi terceiro. Esse filho do Pioneering é o principal rival do meu indicado. 9 e 8. Dos demais aqui, você deve ter uma atenção especial ao Djokovic, número 7. Defensor do Estúdio Araré. É bom frisarmos aqui que ele na última apresentação, ele chegou quinto, mas não chegou longe. Chegou a 4 corpos e 1 quarto do vencedor. Vinha acumulando bons resultados antes disso. E vejo possibilidades ainda nesse Empowered. Número 1, ele sabe bem mais do que ele mostrou na última. Depois que ele subiu de turma, ele foi um bom quarto lugar. E na última, em pista de areia, ele esteve reconhecível. Volta para a grama em condições de produzir bem mais. 9 e 8. Diferenças. 7 e 1. Último par, oitavo da jornada, 1.300 metros grama, para Potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Mais uma pareira forte, desta vez doar a Santa Maria de Araras, é que vai ter o meu voto. Fashion Girl e How Sweet Is, americana, filha do Flatter, em Mãe Broad Brush. Vai na condução do Valdinei Gil, na estreia, era grande favorita, acabou na quinta posição. Mas a carreira foi na areia. Creio que tem tudo para evoluir e produzir bem mais. No gramado, vai ser a minha escolhida, portanto, a parelha de número 3. Para a segunda, eu vou deixar, querida Olímpica, número 1. Até aqui não correu em pista de grama. É uma filha do Agnes Gold, em Mãe Wild Event. A defensora do Aras Regina evoluiu em relação à estreia, quando foi sexto. Na última, já foi terceiro. E, na minha opinião, vai melhorar ainda mais no gramado. 3 e 1. Das demais aqui, todo cuidado é pouco com 4 Woman. Número 4, que foi segundo lugar num páreo de claiming, foi a turma e voltou a ser segunda colocada. Esta conduzida do Wagner Borges é a principal candidata a desmanchar a exata que eu indico, que é a 3 e 1. 3 e 1 para fechar a reunião. Diferença 4 Woman, número 4. Neste ponto, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 7 de abril de 2018, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que lhe convido para seguir nos prestigiando, tanto no turfonline.com, turfonline.com.br, como nas nossas plataformas. No facebook.com.br, turfonline.com.br, e no youtube.com.br, turfonline.com.br, inscreva-se no canal e acompanhe as indicações para todas as corridas do Brasil. Indicações em vídeo, apoie esse projeto que começou com força total no início do ano e tem tudo para prosseguir aí por muito tempo. Um grande abraço, muito boa sorte e até a próxima.